O segredo tá aí, essa água laranja que ele tá tomando. Também quero. Deixa um abraço, não tava faltando. Os estudos que vem agora são só pra comprovar o que esses ratos de laboratório fizeram, né, sozinho. Se você ainda não tá ligado nas promoções da Darkness, clica aqui no link embaixo, se inscreva pra poder tá sempre recebendo as melhores promoções do mercado. Claro, com a suplementação mais hardcore do mercado. Salve, pessoal do canal! Hoje, mais um vídeo de React. Hoje vai ser o treino de braços do nosso grandioso Phil Heath. Começando com a rosca, parte de bíceps primeiro. E a gente percebe que ele tá fazendo um movimento parcial, a famosa rosca 21. Então, pra quem não conhece, rosca 21 é aquele movimento que a gente faz sete repetições até metade, sete da metade pra cima e sete completas. Sete, sete, quatorze, sete, vinte e um. É legal que tem estudo saindo agora, Braguinha. Tipo, coisa que os caras já faziam desde lá de trás, né, que eles tiveram essa percepção. Quando você trabalha a musculatura alongada, existe um trabalho muito interessante de hipertrofia. Em pontos diferentes do bíceps, entende? Tem esse estudo falando de glúteo, de bíceps. É uma coisa a ser explorada, né, pela ciência. Mas, mais uma vez, a ciência provando o negócio que os outros Phil faziam lá atrás. Então, bora! Aí o movimento da metade pra cima. E completo. Aí a gente já percebe uma rosca concentrada. Já fez esse exercício, Braguinha? Que é o pendurado assim mesmo, rosca concentrada? Você solta o braço assim? Não, braço solto. Isso. Mas é apoiado na perna. É, aí no caso ele faz sem o apoio. É mais comum que a gente veja hoje em dia o pessoal fazendo o apoio sentado, né, rosca concentrada, apoiando o cotovelo na perna. Por que isso? Porque assim você impede que seu cotovelo fique se mexendo, indo pra trás. Se o cotovelo vai pra trás enquanto você puxa, você cria uma vantagem articular. Então, você acaba recrutando também posterior de ombro e fica mais fácil a puxada. Fica menos trabalhoso pro bíceps trabalhar. Quando a gente pega, por exemplo, uma rosca scott, o banco scott, né? Aí a gente coloca o braço um pouco à frente e ele fica fixo ali. Você não tem mais movimentação. Você se coloca em uma desvantagem mecânica. Então, o que isso quer dizer? A mesma carga vai exercer, vai exigir um maior trabalho do seu bíceps. Então, é interessante você se colocar em vantagem mecânica? Às vezes, não tanto. Entende? Então, você tem que saber brincar com essas coisas. Ah, vou fazer um drop. Existe um drop que a gente chama de drop mecânico. Então, imagina. Por exemplo, o cara tá fazendo lá a rosca scott. Com a barra W. Aí, com uma carga, sei lá, de 10kg de cada lado. Fazendo, falhei. Aí, eu vou fazer um drop. Drop, geralmente, a gente tira a carga. Não é isso? Só que existe o drop mecânico. O cara pode levantar e continuar fazendo a rosca livre. Porque sem essa desvantagem mecânica de você colocar o cotovelo à frente no banco, o exercício fica um pouco mais além do ponto de falha. Você consegue fazer mais algumas repetições. Então, aí fica interessante essa dica pra vocês de pensar sobre drops mecânicos. Bora. O abraço do cara era um bagulho sensacional, né, Bruno? Não tinha abraço. Não tinha abraço, não tava faltando. O cara já era jogador de basquete. O que mais? Foi capitão do time de basquete, né? E a gente percebe um bagulho que todos os treinos dos Old School que a gente tem visto aqui não tem fílula, né? Não tem nada diferente. Difícil a gente ver um drop set. Difícil a gente ver uma coisa mirabolante, né? A gente não vê muito disso. Um exercício novo. O pessoal da Old School aplicava muito descanso. Você via muito isso durante os treinos? Você acha que eles eram mais pancadas? Mais pancadas. Eu acho que eles... Sete vezes na semana? Eu acho que eles negligenciavam muito, tipo a maioria, né? Na verdade. Tinha alguns que já tinham essa noção do descanso, mas muitos não negligenciavam isso, né? Eles faziam todos os treinos, todos os dias. Aí o músculo parava de doer e já começavam a bater de novo. Faziam séries, todas as séries até a falha, sabe? Tinha também pouco conhecimento sobre esse estresse neural, né? O pessoal ia muito pelo feeling, né? Era o que tinha, né? Não tinha estudo, pô. Estudo é esse. É. E é que nem a gente falou, os estudos que vêm agora são só pra comprovar o que esses ratos de laboratório fizeram, né? Sozinho. Pô, os caras aprenderam a fazer no modo empírico, ali. Vai, faz, erra, erro, acerto. E a ciência só mostra pra gente cada vez mais que, ou, o que o cara tava fazendo tá certo, tá? Era aquilo mesmo. Tem que fazer desse jeito. Rosca-martelo. Lembrar que o bíceps, ele tem essa parte, né? Da frente, que é o que todo mundo gosta, né? De mostrar na pose. Mas também existe o bíceps braquial, essa parte aqui do lado. Quando a gente faz a rosca-martelo, essa pegada aqui neutra, a gente ativa um pouquinho mais ele durante a nossa puxada, tá? Vocês percebem que quando a gente faz o giro do punho, a gente tem mais ativação aqui, certo? Conforme a gente vai girando o punho. Então, isso faz uma grande diferença nessa parte aqui. Rosca-martelo é muito importante pra quem, principalmente quem tem ponto fraco de braço. Então, é sempre bom você pensar em tudo que tiver de armamento, de arsenal, pra você poder melhorar seu braço. Use. É aquilo que a gente conversou. Todos os exercícios que a gente sabe de braço, que você consegue se colocar em uma desvantagem mecânica, ou você consegue se apoiar, às vezes, num cantinho na parede. Isso acontece bastante. O pessoal usar banco com inclinação, ele deixa um banco reto, encosta as costas, só pra você poder ter aquela noção de não fazer o jogo do corpo. Não tá usando o roubo, né? Cara, tirar tudo que não é o trabalho do bíceps. E aí você consegue isolar bem, né? Mas, regolifter tem aí pra todo lado, não tem jeito, né? Eu não tô vendo o fio balançando. Ele traz no braço. Muita gente sofre também de fadiga no anterior de ombro, às vezes treina no bíceps, porque realmente ele é recrutado, quando você faz a maioria dos exercícios. Só que, às vezes, é interessante você pensar, pô, que dia que eu tô fazendo o meu treino de peito, tá? Por quê? Porque nas empurradas de peito, às vezes, o treino de ombro, se ele estiver muito próximo do seu treino de bíceps, é uma fadiga que você tá carregando daquele treino, tá? Então, sempre falo pra vocês, pensem no corpo de uma forma global. A estratégia, ela é global do seu treino. Então, tipo, o treino de ontem vai implicar no treino de hoje, que vai implicar no treino de amanhã. Então, estejam sempre muito espertos com isso pra poder fazer uma melhor escolha do que é bom pra você. É bonito de ver os caras treinando, não tem jeito não. Se o arroz era diferente. Aí, o que a gente falou, é uma Scott Máquina, né? Só que é aquilo, o braço se coloca em desvantagem mecânica. A gente percebe que ele até usa o corpo pra poder puxar, tá? No começo, ele faz trazendo no braço mesmo, quando chega perto da falha, ele quer ir um pouco além da falha, ele já começa a entrar com cheating, né? Com roubo, que é realmente jogar o tronco pra trás pra conseguir trazer. Ah, mais um ponto interessante. Agora o cara foi pro tríceps. Tríceps corda. Todos os movimentos de polia, de tríceps, é muito importante que você esteja atento a não usar o corpo, pra balançar pra frente, não usar esse impulso do corpo. E não inclinar muito também pra frente, pra não ter tanto recrutamento de peito, tá? Porque senão, às vezes, acaba virando um exercício composto, quando na verdade era pra ser um isolado de tríceps, tá? Então, o que ele faz aqui é bem interessante. Ele vira de costas pra polia, apoia na... Tem um banco específico aqui, mas provavelmente na sua academia vai ter só o aço mesmo, apoia de costas lá e você consegue fazer sem movimentação do tronco. Ele consegue isolar bem esse grupo. É bem legal de fazer assim. Eu gosto de fazer. O segredo tá aí. Essa água laranja que ele tá tomando, também quero. Cara, é a mesma coisa que a gente tem aqui, né? Tipo de... É que as composições são diferentes. Mas agora a gente já tem, que é o EAA, junto com o eletrólito e tal. Fonte de carbo, sempre é importante você jogar junto. Basicamente é isso, hidratação. Sempre você vê, tipo, o cara tomando o intratreino junto com a água, tá ligado? Tipo, não só colocar água no intratreino, mas ter uma garrafa de água é muito importante. Por mais que vocês tenham, tipo, o nosso maravilhoso Amino Hard, vocês tenham aí uma fonte de carbo boa junto. Às vezes a doçura pode te enjoar. Se você treina direito, né? Se você treina fofo, não vai te enjoar. Mas você treina no pesado, às vezes você começa a ficar enjoado e tal. Então é bom sempre você tá com uma aguinha junto do intratreino pra poder dar essa revezada e não passar mal, não passar vergonha na academia. Já vomitou treinando, Briguinho? Não, mas vai ser muito mal. Não? Vamos treinar, mãe. Eu já lembrei que, mano, um pouquinho antes do Natal eu vomitei treinando o braço. É, eu peguei e falei, pô, vai ter Natal no novo, né? Lembra aquela semana que a gente fez os treinos? Que eu falei, pô, vamos deixar denso o treino aqui que a gente vai fazer em menos dias? Só tem três dias pra treinar o que eu faria em seis? Aí eu coloquei todos os treinos de braço ali num dia só e treinei e tal, foi da hora. Aí eu fui embora pra casa, chegou em casa. Aí chamei o Hugo, foi da hora. É a vida de quem treina direito, treinei direito. Foi um ativement pra mim, apareceu, assim, do ladinho da minha tela, assim, apareceu. Parabéns, você vomitou treino no braço. Nova conquista. Cara, aí a gente vê um francês, um tríceps testa, na verdade, só que unilateral. Tríceps testa é um bagulho que todo mundo sofre, né? Quem tem dor de cotovelo, odeia fazer esse exercício. Principalmente com barra, peso livre. Então, quando vocês fazem assim de forma isolada no cabo, que mantém uma tensão constante, é muito interessante. Porque a gente tem que lembrar o quê? O tríceps, realmente, ele é composto por três musculaturas, por isso o nome dele. Só que o que dá o maior volume de braço é essa parte aqui, essa parte de baixo, que a gente chama de cabeça longa do tríceps. E ela é mais recrutada quando a gente faz extensões de braço com o cotovelo mais alto, que a gente consegue alongar melhor ela. Então, é muito importante que a gente faça esses tipos de exercícios que jogam pra cima. Só que, se você tem essa dor no cotovelo, cara, prefira dar início nos trabalhos com exercícios de cabo. Exercícios de cabo, eles sempre têm uma tensão constante, tá? Então, tipo, não fica mais pesado no começo ou no final, tá? Ele sempre vai ter aquela tensão constante. Então, tipo, é muito mais fácil de você ter um controle sobre o movimento e muito mais difícil de você gerar uma inflamação por aquele impacto, né? De ficar recebendo maiores e menores cargas em diferentes angulações. Muito legal esse exercício. Gosto bastante. E trabalhar de forma unilateral também é legal. Braço, porque diminui a percepção de esforço. Então, muitas vezes, a gente vê, por exemplo, um cara fazendo rosca simultânea com halteres. O cara tá lá fazendo a simultânea. Aí, de repente, o cara falhou. Se você fala pro cara que acabou de falhar, ou faz unilateral, o cara tira mais umas três, quatro repetições. Por quê? Porque realmente diminui a percepção de esforço quando você faz de forma unilateral. O cara tá lá, tipo, se matando bilateral. De repente, você troca pra unilateral. É bem interessante mesmo fazer dessa forma, tá? Você tem deficiência em braços, assim? Você quer melhorar seu braço, cara? É uma coisa a se pensar. Bandeirinha americana. Tem toda a academia lá, né? Toda. Aqui a gente tem a BR, cara. Aqui a gente tem a bandeirinha BR. Paralelas. Aí ele tá fazendo máquina. Geralmente, a gente vê o pessoal fazendo livre mesmo, né? A maquininha da Panata. Tem muita gente que corre desse exercício, né? Porque é muito comum a gente ver o pessoal que tem um pouquinho de encurtamento nessa extensão de ombro. Que é, tipo, jogar o cotovelo pra trás, sabe? Existem duas formas de você driblar isso. Primeiro, alongando, melhorando sua mobilidade dessa parte. E segundo, você, tipo, também pode se inclinar um pouquinho pra frente. Quando você se inclina um pouquinho pra frente, apesar de você começar a ter uma ativação um pouco maior de peitoral também nesse exercício, você consegue aliviar sua articulação de ombro. E ele consegue ficar um pouco mais agradável de se fazer. É só saber o que você tá fazendo. Se alongar, trabalhar, até isso. Tem que fazer com consistência, né? Já era. Muito bom. Esse foi o treino de Phil Heat. Gabarito pra melhorar seu braço, cara. O que importa é o montante semanal. De número de séries, tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Se você junta a semana inteira tudo que você faz de bíceps, só pra bíceps, de forma isolada, tá? Vamos descartar um pouquinho as suas remadas e puxadas que também trabalham auxiliar ali. Quantas séries você faz na semana? Aí o cara vai pensar. Pô, no treino de costas, quando eu termino, eu faço um exercício mais quatro séries de bíceps. Aí tá, quatro de bíceps. Aí, ah, não. No outro dia eu faço mais quatro séries de... Que eu faço dois exercícios de braço isolado e tal. Tá, então, oito e doze. Doze séries na semana pra bíceps. Quantas séries de uma semana você faz pra dorsal? Aí o cara fala, não, mas eu faço quatro exercícios que eu treino de dorsal, quatro séries cada um. Então, percebe que, às vezes, não é um ponto fraco. A maioria das vezes, é simplesmente que você treina menos. Então, vocês têm que pensar o seguinte. Quantas séries semanais eu faço de bíceps? Hoje, real. Passo doze. Tá, vamos ter um aumento disso. Vamos começar a fazer dezesseis. Vamos começar a fazer dezoito. Vamos fazer um aumento gradativo, tá? Da mesma forma que a gente aumenta aos poucos a intensidade, a gente também aumenta aos poucos o volume, tá? Senão, isso vai ser um choque muito grande. Em vez de estar ajudando, você vai estar prejudicando o grupamento. Pô, ninja, mas beleza. Eu comecei a fazer vinte séries, mas é muito difícil eu fazer vinte séries de uma vez num dia só. Fraciona. Você não precisa bater essas vinte séries em um dia só. Vamos começar a fazer oito séries um dia, quatro séries em outro, mais oito séries em outro. O que importa vai ser o montante semanal. Tenha essa evolução gradativa e aprenda a distribuir seus treinos na semana. Se é um ponto falho que você precisa melhorar, cara, coloca ele primeiro. Coloca ele em prioridade, tá? Um grupamento seu que já é bom, você não precisa de tanta atenção pra ele, tá? Treina ele um pouco menos. Não tem esse... não tem... não se preocupa que não vá embora, tá? Se você fizer ele intenso ainda, com um pouquinho menos de volume, ele vai se manter ali. Vai ser o suficiente pra ele se manter ali. Esmaga esse like aqui, compartilha com os amigos. Principalmente quem tem braço de Olivia Palito, que nem o Breguinha falou. Gafanhoto. De gafanhoto. Deixem nos comentários também quem que vocês querem ver nas próximas análises do mestre nada é do que um eterno estudante. Tamo junto, pessoal. Valeu, hein? Tchau.